Programa não recomendado para menores de 10 anos Escolhe só quem deixa Deus ser Deus ver melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprover Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer Vá com a vela solto pelo mar Ou pra onde o vento do Senhor levar Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprover Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer Vá com a vela solto pelo mar Ou pra onde o vento do Senhor levar E é assim que a gente quer viver Se deixar levar pelo vento de Deus Pela vontade de Deus Pelo sopro de Deus Afinal de contas, quando nós encontramos a vontade de Deus nas nossas vidas Nós encontramos um caminho de felicidade Não sem desafios Por isso começamos o mês vocacional, Rafa Olá! Oi, Tiago! Oi, você que está nos acompanhando de casa É com muita alegria que hoje, agosto, a gente começa com esse tema, Tiago Que move o nosso coração O vocacional Você já descobriu a sua vocação? Você sabe que tem um chamado de Deus pra você, né? Não, não descobriu ainda Não seja por isso Porque hoje, Tiago, a gente começa uma série sobre vocação Aqui no Revolução Jesus Atraídos por uma canção O caminho Vamos começar assim, olha E desde já já quero provocar você Porque final de semana tem provocação Esse encontro vocacional que com certeza será a resposta pra muita gente Pra muitos corações que estão inquietos Buscando encontrar a vontade de Deus Então começa na sexta-feira aqui em Cachoeira Paulista O Provocação que vai ser transmitido por toda a TV Canção Nova Por todo o sistema Canção Nova de comunicação Melhor dizendo, e você não pode perder E nós estamos aqui no programa de hoje, nessa série, Rafa Justamente pra te provocar Você vai perceber que nós vamos nos aprofundar ainda mais No que é o Carisma Canção Nova Quais são as fases de vivência desse carisma Então nós vamos ter programas externos, inclusive Além do estúdio aqui Programas muito legais Que com certeza também vão fazer você conhecer mais profundamente As etapas de vivência do Carisma Canção Nova Tá bom? Então fica com a gente que só está começando E nós já estamos, como você percebeu, aqui com convidados Nosso sofá vai estar cheio Mas antes de nós conversarmos um pouquinho com ele, Zafa A gente quer que você responda essa pergunta que foi feita aqui no início, né? Você já descobriu sua vocação? O que tem atraído? Isso E a gente sempre conta com a sua participação no Arroba Revolução Jesus E hoje, Thiago, a gente tem até brinde, tem sorteio pra aqueles que participarem do nosso programa Isso sempre é uma motivação Claro que a gente quer ouvir um pouco de você, da sua história também Como que está o seu coração? Você está se sentindo assim? Falou vocação e você já começou a ficar agitada aí no seu sofá? Espremeceu, espremeceu Isso, isso mesmo É porque Deus quer falar com você Então, mande lá no arroba Revolução Jesus Responde o nosso card e ainda concorre a prêmios Já está aqui, ó, Rafa Inclusive o nosso card Vamos mostrar aqui no nosso link feed, ó Está aqui o card O que tem atraído o seu coração Logo abaixo aqui a pergunta Você já descobriu a sua vocação Conta pra gente E quem responder vai concorrer, ó E eu não sou Um não, são três livros Vai concorrer, três livros, ó Ao Deixar as Redes, está aqui Chamados à Santidade Também um segundo livro E esse livro muito sugestivo Vocação, Desafio de Amor Olha, eu já quero provocar você Hoje vai ser um programa cheio de provocação Porque esse livro aqui é essencial Pra qualquer pessoa que queira descobrir sua vocação É um livro de Monsenhor Jonas Abib Me ajudou demais Como ajudou tanta gente Então fica aí a dica Se você quer dar um primeiro passo Pra entender o que é vocação O que é chamado Esse livro aqui é muito bom Se você ganhar, ok Se você não ganhar Loja.cancionova.com Mas não deixava você fazer as honras da casa E acolher os dois ombres Que estão aqui com a música Claro que a gente não está sozinho E como é bom começar com música Porque música, né Ela nos move Nos atrai E é isso mesmo O tema do nosso acampamento já é esse Então a gente já quer começar com música Seja bem-vindo, Fagner Muito obrigado É isso aí Mês vocacional E esse tema é muito sugestivo Porque eu fui atraído Por uma canção Literalmente Fui atraído por uma canção Como assim? Conta aí pra gente É, agora a gente ficou curioso Pois é Assim como cada um de nós Que estamos aqui na Canção Nova Tivemos um encontro com Deus No meu encontro pessoal com Deus Eu tinha 14 anos de idade Era o meu primeiro retiro Da renovação carismática E lá, resumindo a história Primeira vez Então estava acontecendo de tudo Então tinha gente chorando Tinha gente pulando Tinha gente caindo Tinha negros jogando Jogando droga Jogando aquilo que Antes era causa de pecado E ali eu Sem entender E prestando atenção No que estava acontecendo ao meu redor As pessoas ali Rezando de um jeito diferente Naquela oração em línguas Que eu ainda até então Não conhecia E eu disperso Era conduzida a oração As pessoas né Cada uma ali Vivendo o seu momento E eu disperso Eu ficava olhando Para o meu redor Falei Meu, o que está acontecendo né Mas aí Quando começou uma música Quando começou a tocar uma música E Aquela música aí fez com que tudo parasse E Deus falasse no meu coração Agora é eu e você Aí parecia que já não tinha mais ninguém E ali foi cantando uma música Aquela música Eu abro as portas Do meu coração Te dou livre acesso Senhor Essa canção que Foi literalmente a canção Que abriu meu coração Para que eu vivesse A experiência De ouvir A voz De Deus me chamando Então foi a primeira etapa Desse chamado Ali com 14 anos Desse Deus que me chamou Eu quero você para mim E ali eu vivia Aquele movimento Igual o profeta Jeremias O Senhor me seduziu E eu me deixei seduzir E estamos aí até hoje E hoje você leva Muitas pessoas A fazerem a experiência Com a música É ver que Deus trabalha Com aquilo Ele sabe o meio De se utilizar Para falar conosco Porque naquela ocasião A música foi a ferramenta E ele sabia Que tinha que ser Daquela forma Para me pescar Para que eu Voltasse O meu olhar para ele E vivesse aquela experiência Profunda de amor Muito bom Sérgio Bem-vindo aqui Que bom ter de novo Aqui no programa Sempre foi de casa Mas agora aqui de volta Também Muito bom tê-lo aqui Com a gente Viu? Vamos juntos aí Vai tocando os corações Faz o pessoal Escutar a canção O som Escutar o som Literamente Literamente Mas nós temos Mais convidados Para partilhar Um pouquinho Da sua história Do caminho vocacional Para nós E Tiago Vou deixar você Acolhê-los Pronto Tanto uma troca De gentileza Hoje aqui Não vai Outro bem Assim Agora não vai Abrir a porta Vamos receber Esse trio Eu só vou acolher E a gente vai conhecer Cada um vai se apresentar Aqui pra gente Pela nossa linda Porta vermelha Quem entra aqui hoje São eles e elas Ele e elas Na verdade Bem-vinda querida Que bom ter ela aqui Com a gente Por favor Bem-vinda Vou deixar vocês Apresentarem hoje E bem-vindo Aqui mais um homem Pra sumar no time Que bom Isso é legal A gente perceber Né Rafa? Sim Deus chama homens Mulheres Em diferentes situações Circunstâncias Todos nós somos Chamados Somos chamados E é por isso que eu quero convidar você Ficar muito atento Tudo que vai ser compartilhado aqui Porque independe do lugar onde você está Na situação que você está vivendo Aquela voz Se você ainda não conseguiu decifrá-la Se você ainda não conseguiu captar aquela mensagem Saiba que ela vai continuar insistindo E o programa Revolução de Jesus de hoje Quer ser uma extensão dessa voz de Deus também Porque ouvindo outros testemunhos Outras partilhas de vida Com certeza você também vai se encontrar nelas Porque Deus chama a todos nós O que nós precisamos fazer É descobrir onde Deus nos chama Todos nós temos um chamado Né? Deus nos chama Pra algo lindo Belo Específico Pra uma vocação Quem sabe seja a Canção Nova Ou quem sabe seja Uma outra congregação Outro carisma O importante Primeiramente É a gente entender Que Deus nos chama E nós precisamos estar abertos Pra acolher a voz deles Por favor Agora vamos nos apresentar Aqui por favor Começamos aí Porque a gente está com o microfone Seja muito bem-vindo Boa noite a todos Sou Webster Sou casado Tenho dois filhos E estou fazendo o caminho Ao terceiro ano Do caminho vocacional Pro segundo elo Com muita alegria Estar aqui na Canção Nova Fazendo esse caminho Esse chamado Que Deus me colocou Desde 94 E agora estou aqui Fazendo parte desse caminho E descobrindo a vontade Do Senhor na minha vida Uau Bem-vindo meu irmão Que bom estar aqui com a gente Querida Eu sou Ana Caroline Eu sou natural de Barueri São Paulo E atualmente estou morando Aqui em Cachoeira Sou vocacionada Da Canção Nova Primeiro ano Faço caminho Pro núcleo Pro núcleo da comunidade Que bom Eu sou a Patrícia Neves Atualmente morando Aqui em Cachoeira Paulista Sou missionária Na forma de vida Como núcleo E atualmente também Responsável Do vocacional geral Que legal Vamos aproveitar aí Patrícia Já que todos estão com o microfone Mas eu vou pegar o gancho aqui A gente está falando aqui Acabei de citar Patrícia que nós todos Todos temos um chamado De Deus E é importante porque às vezes A gente corre um sério risco De apenas Categorizar Tipo Chamado é aquele Que está fazendo um caminho Vocacional Para uma congregação Para uma comunidade Pegando do amplo E depois falando um pouquinho Mais de nós Como é que nós podemos Conceituar esse chamado De Deus Esse Deus que chama Depois a gente vai Perguntar para os que São vocacionados Como é que eles conseguiram Perceber esse chamado Mas como é que nós podemos Caracterizar um chamado De Deus Deus está me chamando Mas para que ele me chama Por quê? O Papa Francisco Tem uma citação Muito importante Onde ele diz Que todos nós Somos chamados Por Deus Né? Alguns ao matrimônio Outros ao sacerdócio Outros a alguma vida religiosa Né? E Né? Pegando daí Do Papa Todos nós Temos um chamado Né? Todo mundo Tem uma vocação E existem aqueles Que são chamados A exercer a sua vocação Junto com o matrimônio O sacerdócio Num ritmo de vida Né? Um médico Estar na sua paróquia Estar em tantos lugares E aqueles que vão ter Um chamado específico Que aí eu já puxo um pouco Né? Aquilo que acontece Com as comunidades Hoje As instituições Religiosas É Um chamado Vamos dizer assim Diferenciado Né? Não vamos dizer especial Que todo chamado É especial Mas ele é diferenciado Né? Porque você pode Estar dando tudo Como no meu caso Né? Você está lá na paróquia Você está exercendo A sua vida Você está estudando Você está trabalhando Você está sendo de Deus Aí no seu lugar Mas tem alguma coisinha Dentro do coração Que não fecha Parece que falta Alguma coisa Palavra é boa Aí você fica assim O que está faltando? E você vai ouvindo Você vai procurando E é onde Deus entra Né? Onde ele faz Ele vai nos movendo Para conhecer algo novo Ele vai falando conosco De uma forma diferente Até o momento Em que você identifica Epá Deus está pedindo algo a mais Para mim E aí cabe a cada um dizer Né? Eu tenho medo Eu quero E aí vai desenrolando Né? Sim Sim Legal Ela trouxe algumas palavras-chave Né? Falta Sinto falta de algo Né? Um vazio Um vazio E isso gera uma inquietude E aí eu começo a buscar Isso é muito bonito Já vai dando sinais Né? Carol E para você Como que foi que Deus Provocou essa inquietude No seu coração? Como que você foi vendo Os sinais Desse chamado? Bom Foi um processo Na verdade É um processo Eu ainda estou Caminhando Mas Foi muito concreto Assim Deus foi Me fazendo Me dando escolhas Né? Que me faziam Né? Dicas Perceber Que era Para eu realmente Trilhar esse caminho Primeiro eu comecei a faculdade Aqui na Canção Nova Então Eu me mudei Para Cachoeira Paulista E aqui Dentro da comunidade Né? Convivendo com os missionários Tendo essa vivência Mais perto Né? Eu fui sentindo Esse pertencimento Né? Assim Me sentindo Realmente Me sentindo parte Né? E foi encaixando Uma coisa Então Foi assim mesmo Nos fatos mesmo Na convivência Nos momentos de oração Que isso É importante Obviamente Na intimidade com ele E com essa abertura também Quanto mais abertura A gente dá Para ele Ele vai falando Né? Que ele fala mesmo Então Se a gente quiser escutar Ele fala Estiver disposto Né? A escutar E é bonito Porque quando a gente Fala de chamado Deus ele vai sinalizando E vai falando conosco De uma forma Que a gente entenda São pelos fatos E acho que uma palavra Também que casa muito bem Quando a gente fala De chamado É identificação Porque eu vou me Identificando Com aquela forma de vida Eu vou vendo Os missionários Eu vou vendo Uma congregação Eu vou vendo Um carisma Uma forma de vivência E eu vou me vendo Naquilo Eu não sei nem explicar Mas eu me encaixo Eu vejo que aquilo Corresponde Aquilo que eu aspiro Aí eu vou vendo Cara Pode ser que haja Alguma coisa aqui dentro de mim Uma ressonância Né? E isso é muito bonito Sim É nossa história também Né Tiago Acredito que todo mundo Vai vendo Deus ele vai movendo As coisas Primeiro dentro de você Né? Você tem sonho Você tem aspirações Lá fora E aí de repente Você vê Que Deus já está mudando Aquilo dentro de você E aí você encontra Um carisma Que fala aquilo Que você está esperando Né? Você fala Não É isso daí Tipo assim Era como Um estalo Né? É isso que eu queria Comigo foi assim também Né? Eu vivia dentro da igreja Estava dentro da igreja Sempre Mas sempre me faltava Algo que não encaixava E quando eu conheci A Canção Nova Eu fui entendendo Não foi pra isso Que Deus me chamou Claro que não é fácil Gente A gente resiste Eu resisti um bom tempo Mas a palavra de Deus A voz de Deus Fala muito mais alto Dentro de mim E pra você Webster Como que Deus fala Neste caminho vocacional? É Na minha vida Ele falou Através de muitos fatos Mesmos, né? E eu tive um encontro Quando comecei a caminhar Com o Senhor Através da música Né? Aí dentro do Ministério De Música Eu vim Eu vim participar Dos equipamentos de música Em 94 Aqui na Canção Nova E quando eu conheci A Canção Nova Logo já Me apaixonei Falei Nossa Nem sabia que existia Tudo isso Essa musicalidade Tudo isso Isso foi Criando esse amor Dentro do meu coração Até em 96 Comecei a fazer Uma experiência Em São Paulo Na nossa Aula do Salete Com o Marcio Mendes Lá Mas Deus Não era o momento ainda Por isso A gente está Sempre atento Que Deus vai falando E ali foi exercendo O meu Ministério De música Dentro Até que hoje Eu estou aqui Fazendo esse caminho Né? Eu fico muito feliz Porque você vai se afeiçoando Com esse carisma Você tem que se afeiçoar Você vai se identificando Com Ele E isso te traz Uma alegria Tem desafios Para serem vencidos Não é fácil Mas a alegria Que Deus coloca No seu coração É maior que tudo isso E quando você diz Sim para o Senhor Sim Para a sua vocação Porque você só é feliz Se você encontra Sua verdadeira vocação E eu estou muito feliz De estar aqui hoje Né? Vivendo esse momento Né? Esse caminho Trilhando esse caminho Né? Que são muitos frutos Que Deus traz Para a minha família Para mim mesmo Puras É um caminho Que você faz E também Curando dentro de você Todo o seu processo Da história de vida Que a gente Comece a olhar Nossa história de vida Com os olhos de Deus Isso é muito bom Que bonito, né? É um cultivo, né? Vocação também é cultivo Aquela semente Que vai sendo Regada e cultivada A gente continua mais No próximo bloco Daqui a pouquinho Estamos falando sobre vocação Então tem tudo a ver com você Não sai daí Que já já A gente está de volta Subo ao altar de Deus E é a alegria Da minha juventude Subo silenciosamente Com o coração alegre Cheio de temor Pois sei onde o Senhor Me levará Onde estaria eu Se não fosse o teu amor Senhor Como seria feliz Se não Fizesse o que Me mandou Meu Senhor Donar-me um consagrado Por amor Ouvi a tua voz Por isso estou aqui Senti o teu chamado Então me decidi E me lanço E me entrego Nos braços O teu amor Pois nesse amor Quero permanecer O teu amor Me queima Sem me consumir O teu amor É uma De aguas impetuosas E voltas E voltas E voltas Teu amor Pois nesse amor Quero permanecer É revolução Jesus E a gente está de volta Mês vocacional Atraídos por uma canção Olha, a partir de sexta-feira 5, 6 e 7 Estou certo? Essa é a data então 5, 6 e 7 Começa o Provocação Aqui na Canção Nova Transmitido por todo o sistema Canção Nova de Comunicação A campanha vocacional desse ano Já foi lançada Atraídos por uma canção E aí, você já ouviu Essa canção? Você já ouviu O Chamado de Deus? Foi essa pergunta Que nós lançamos aqui No nosso card Rafa E graças a Deus Muita gente respondendo Porque muita gente Quer ganhar Concorrer os três livros Que a gente vai sortear Vamos lá então Nós temos aqui o Wesley Hoje com o coração Cheio de alegria Posso dizer Que já enxergo Indícios daquilo Que Deus espera de mim Em passos graduais Com o acompanhamento De um diretor espiritual Muito importante Sacramentos em dia Missa diária A certeza que já tenho É que posso me doar Ainda mais E essa entrega Que venho vivendo Só tem me deixado feliz Como é bom Vivenciar o amor de Deus Olha a Maíra Ainda não descobri ao certo Mas depois do PHN Sinto forte no meu coração A necessidade de evangelizar E pescar mais homens Para Deus Tem a Lene também Que fala Minha vocação é um matrimônio E eu sou muito feliz Por ter conseguido Converter o meu esposo Com muita oração Ao catolicismo Que legal Olha que legal do Bruno Aqui embaixo Caraca Me descubro a cada dia Do meu matrimônio A vocação à paternidade Que claro É fruto do meu matrimônio Razão do meu viver E trazer Deus Para minha casa E assim transbordar No meu trabalho E também na igreja Cara E aquela música do Eugênio Sou escravo de tua promessa Feito por amor até o fim Me faz ver Que a minha vocação É o amor Ainda mais nesse momento De desafios financeiros Familiares e profissionais Em que Opa Peraí Perdi Em que vou ser pai de gêmeos Gêmeos Olha só Paternidade aí Dupla Tem a Carmen também Que falou Boa noite Sou de Belém do Pará Logo ali né Thiago Pertinho E quero dizer Que descobri minha vocação Na renovação carismática E hoje eu sirvo Na acolhida do meu grupo Com muito amor Muita participação aqui Rafa Um abraço para o Iggy Ainda não Mas depois do PHN Meu desejo para saber Vem se aumentando Cada dia mais Que bom Olha aí PHN Gerando muitos frutos Também aqui o músico É O arroba músico Pepo Seger Pepo Seger Acertei Pepo Seger Vamos lá Quando adolescente Eu tocava em uma igreja carmelita Com minha ex-namorada Mas não me sentia Nada especial Mas no dia 20 de julho Fui tocado pelo espírito Assistindo a missa Pela TV Canção Nova Desde então Eu senti-me abençoada Limpo e até compus Músicas cristãs Mas ainda estou à procura Da minha vocação Muita gente aí No discernimento né Rafa Sim A Renata diz Tenho percebido o chamado de Deus A cada dia Ainda sem a plena certeza Do propósito dele Mas sei que somos Vocacionados A conhecer mais a Deus E amá-lo mais E levar outros A essa experiência Abraço aí também Graças a Deus O pessoal interagindo aqui Com a gente A Josiane Rafael Muita gente aqui conosco Tá bom Depois a gente vai trazer Mais comentários aqui Mas olha lá Uma das coisas que a gente Falou já no primeiro bloco É que na medida que a gente Vai se aproximando né De um carisma De uma congregação E vai conhecendo aquela forma de vida A gente vai se identificando E agora você vai conferir Um vlog de uma missionária Da Comunidade Canção Nova A Dai Conhecendo claro Pinceladas De como acontece aí O dia a dia dela Com o missionário Da Comunidade Canção Nova Confere aí Olá pessoal Meu nome é Daiane Silva Pereira Tenho 28 anos Estou aqui missionária Da Comunidade Canção Nova Estou no meu primeiro ano De Juniato E eu vou mostrar pra vocês Hoje um pouquinho Como é o meu dia a dia Geralmente eu acordo Com conta de 6h30 7h Eu estou aqui em casa E agora eu vou tomar Meu café Para ir pro trabalho Bora? Agora que eu subo pro trabalho Aproveito pra um caminho E rezando meu terço E entregando meu dia Pra Nossa Senhora Pra que ela possa me acompanhar Até o fim do dia Agora que eu cheguei aqui No meu local de trabalho Aproveito pra vir direto Pra capela E iniciar o meu dia de trabalho Com a adoração E aqui é o meu ambiente de trabalho Eu trabalho no núcleo de comunicação E multimídia Aqui da comunidade E fico aqui a partir da manhã inteirinha As minhas coisas a fazer O portal O documentário Tu será recitado Aleluia Aleluia Se por este estás A me olhar Nada mais preciso A me olhar Aleluia 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 Eu saio do trabalho Hora 5 E cheio em casa Por volta de umas 5 e 10 E graças a Deus Eu tenho a graça De morar numa casa Que tem capela Então eu venho direto Pra capela Pra fazer meu estudo Já paro Rezo um pouquinho Agradeço a Deus Pelo dia Já de trabalho E faço meu estudo Eu sou uma pessoa Que gosta muito De conviver Então por isso Hoje eu vou jantar Na casa Da minha irmã Da Anny Rosela Na casa comunitária Dela Já estou saindo Da minha casa agora Vou lá pros prédinhos Pra poder jantar lá E conviver um pouquinho Essa noite Com as irmãs Então pessoal Esse foi um pouquinho Do meu dia de hoje E tem duas frases Que eu gostaria de deixar A primeira do Padre Jonas Que ele diz Que é um privilégio Poder investir a vida Na missão de evangelizar E a outra O bonito não é Realizar o nosso próprio sonho Mas o sonho de Deus Se você sente chamado Venha Venha sem medo Você será muito feliz É feliz quem realiza Sua vocação E eu sou feliz Sendo canção nova Pois é E aí fica a provocação Pra você Quem sabe Você não se identifica Com esse carisma Aproxima-se dele Fica ligadinho No programa de hoje Que depois a gente vai Falar um pouquinho mais Sobre esse processo vocacional Como se dá Os critérios Pra você começar A fazer um caminho Mas já fica aí Atenção aos sinais A voz que vai nos falando E essa voz Que é tão importante A gente ouvir Porque Deus nos fala De várias formas Através dos fatos Dos acontecimentos Especialmente da oração Como nós falamos aqui No primeiro bloco E uma coisa muito marcante Rafa É que quando a gente conversa Com alguém que já hoje Corresponde a uma vocação Sempre Deus dá uma palavra Um rema Deus fala conosco Pela palavra E é isso que a gente vai viver Nessa dinâmica Nesse momento Então saca só Como é que vai se dar Nós estamos aqui Com os nossos convidados É claro Temos um fone de ouvido Um deles vai colocar O fone de ouvido Com uma musiquinha aí Num volume 10 Ou 12 Assim quase ensurdecedor Enquanto isso Você vai Você que tá com o fone de ouvido Aí pronunciar Qual é a passagem bíblica Do seu chamado E o seu outro amigo Por favor A Patrícia já pode vir aqui Colocar o fone Querida você vai poder ficar de pé aqui Você vai tentar adivinhar Qual é a passagem bíblica Ou melhor desculpa A Patrícia vai tentar adivinhar Qual é a sua passagem bíblica Tá bom Você vai poder falar aqui Sem o microfone mesmo Só gesticulando E ela vai tentar Descrever Na medida em que ela for falando Você vai sinalizando Se ela tá acertando Ou não Ok Tá bom Eu vou segurar o microfone aqui Pra Patrícia Eu seguro pra você Tá bom Atenção Atenção Quando der o play aqui Você pode E aí Dizendo qual é a sua passagem bíblica Foi? Foi Valendo Vai lá Sou feliz Sou feliz Vai falando Vai falando Vai falando Pode ir falando Esticulando Pode ir falar qual é a passagem Sou feliz nessa casa Me pega no colo Me abraça Dá tchau Sou correndo Vai falando Vai falando a passagem bíblica Que isso Jesus Chamou os discípulos Pediu pra largar as redes Largar a família Vamos lá Mais um pouquinho Ele Minha casa Gente É difícil Mais uma tentativa Mais uma tentativa Vamos ver se vai Mas Jesus Me chamou Qual é a passagem? Em casa Com a família Deixaram a família Chamou Pra deixar a família Passagem de Levi Vamos lá Vai lá Traduz Traduz pra gente Gente Eu não sei de cor também Mas Por isso que tá difícil Então vai lá Mas qual é? Qual é? Mas é João 19 1929 Se eu não me engano Aquela de Quem deixa a família Paz Casa Receberá muito bem Mas foi Foi na trave aí Foi na trave aí Foi na trave Vamos inverter agora Vamos inverter Vamos inverter Prepara aí Fagner Depois é vocês dois Vamos inverter agora Vamos preparar aí Aqui o microfone Atenção 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 Pronto Peraí 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 Atenção Quando soltar a música Soltou Rafa? Vamos lá Pode ir Patrícia Quem enviarei Quem irá por nós Eis-me aqui Envia-me O Espírito Quem enviarei Quem irá por nós Eis-me aqui Envia-me Eis-me aqui Quem enviarei Quem irá por nós Eis-me aqui Envia-me Eu acho que eu entendi O Eis-me aqui Estou tentando lembrar De alguma passagem Tenta trazer ela de novo Quem enviarei Espera um pouquinho Vamos ver se ela Eis-me aqui Envia-me Faz uma mímica É muito difícil Está acabando o tempo Quem enviarei Quem irá por nós Eis-me aqui Envia-me Não foi Pode tirar Pode tirar Mas olha Não Mas o Eis-me aqui Já acertou Vai lá Diz a passagem completa Para ela agora Isaías 7, 8 Quem enviarei Quem irá por nós E eu disse Eis-me aqui Envia-me Envia-me Muito bem Vamos lá Vem cá Vamos ser vocês dois aqui agora Vamos lá Vamos fazer com os dois Vamos sentar agora os dois homens Você pode pôr o fone aqui E o Fagner vai dizer qual é a passagem bíblica dele aí Tá bom Fagner Vamos lá Atenção A lavastinha aqui Vai pôr aí Deixa eu soltar o som primeiro Soltou o som Vai lá Qual é a passagem bíblica Eu seguro pra você o microfone Pode reticular se quiser Antes que no seio fosse formado Eu fosse formado Eu te conhecia Eu tô até confundindo E te designei para ser profeta Tá bom Beleza Beleza Vamos lá De novo Devagarinha Vai lá Antes que no seio fosse formado E havia designado para ser profeta entre as nações E eu respondi Esse que eu te escolhi e te fiz profeta Entre as nações Vai é gente Vai lá Vai lá Ele falou Acertou Não ouviu de novo Vai lá Repete Repete Esse que eu te escolhi e te fiz profeta Entre as nações Tá valendo Muito bem Muito bom O melhor foi a gente que manda aqui o gesto né Aqui desde o ventre Vem pra cá Fagner Inverte aí Vamos lá Agora é o Fagner Vai lá Peraí 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 Atenção Atenção Imagina que ele falar Tem que apertar aqui Tá feio Aperta isso Aperta o fone aí Fagner Segura aqui Isso Aperta Valendo Vai lá Não temas Pois o senhor está contigo Não temas Pois o senhor está contigo Uau gente Na primeira Muito bom Pegou bem Pegou bem Muito bom Olha só viu gente Nem sempre Eu falando com dois microfones por que né Nem sempre É fácil nós escutarmos a voz de Deus São muitos barulhos e ruídos Mas se a gente prestar muita atenção ali ó A gente vai conseguir decifrar o que Deus está nos dizendo Não sai daí que tem terceiro bloco Com mais programa Revolução Jesus Falando sobre vocação É rapidinho né Rafa Rapidinho Daqui a pouco a gente está de volta Não sai daí não Deus quer falar com o seu coração Eu não quero mais olhar pra trás E vai sentir de novo o sabor De querer doar a minha vida inteira E o Revolução Jesus está de volta E hoje aqui a gente falando sobre chamados Sobre vocação O que tem atraído o seu coração? Essa é a pergunta que a gente deixou no nosso feed Lá no arroba Revolução Jesus E hoje pra quem respondeu a pergunta Teve brinde Tem brinde sim Tiago E a gente quer fazer o sorteio já Pra saber quem que é o ganhador Vamos lá então vamos lá Diz aí pra gente Fagner O número de 1 a 31 27 27 27 Muito bem Pra dar trabalho pra gente Vamos lá então 2, 4, 6, 8, 10 Porque ele vai contar de 1 a 1 Espera aí isso mesmo Aqui ó Enquanto isso você fica torcendo e rezando É pra sair o ganhador 10, 12, 14, 16, 18 Os comentários são grandes Aqui ó Ó Dai BRP Estou no caminho e na busca de ter cada vez mais clareza deste chamado As missões e servir a entrega total para Deus Isso já tem de mim Então você que recebeu aí o presente Vai receber aliás né Dai Ganhadora de hoje dos 3 livros aqui Dai BRP Depois dá pelo direct A produção vai falar com você tá bom Parabéns e obrigado a você que participou aqui com a gente E foi deixando aqui o seu comentário né Sim Sobre a sua correspondência vocacional E pode ter certeza com esses livros Vai ajudar ela também A discernir aquilo que é a vontade de Deus né Tiago Deus fala de várias formas inclusive através dos nossos livros Isso mesmo ó Rafa é meio vocacional Começamos aqui em agosto Mas também já estamos na expectativa Porque estamos há um ano da jornada mundial da juventude E você vai Tá na dúvida ainda? Dá tempo de se organizar E se você quiser pode ir comigo Ah que legal Eu também tá saindo com um grupo Vários grupos pela obra de Maria vão estar saindo Pra jornada mundial da juventude Então você pode ter maiores informações pela obra de Maria E também se organizar Ver pacotes promocionais lá O pessoal tá facilitando bastante as condições Pra que você possa ir Tá bom? Vão ter vários grupos Em um deles eu vou estar Outros irmãos também serão em outros grupos E você pode também participar E vivenciar junto com a gente Essa experiência incrível Da jornada mundial da juventude Afinal de contas um ano passa rapidinho Exatamente Você tem que se preparar Imagina ter o Thiago Marcon como diretor espiritual Nossa! Não sei como será Então quem quiser vai Tá bom? A gente vai seguir junto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Oi, meu nome é Lázaro Eu tenho 27 anos Eu faço caminho vocacional Pela missão de São Paulo E nesses dois anos De caminho vocacional Eu pude perceber Que muita coisa mudou Na minha percepção De... Do ser missionário Mas também Eu pude conhecer a Canção Nova De uma forma mais profunda Porque muitas vezes a gente Só conhece a Canção Nova Assim, Canção Nova do PHN Canção Nova do Osana Brasil Canção Nova de grandes eventos Sabe? E aí fala Meu Deus, eu quero ficar ali Mas não conhece muito A Canção Nova A fundo Nesses dois anos Eu pude conhecer a Canção Nova De uma forma mais profunda Eu pude conhecer missionários Que não estão ali Simplesmente por status Por glamour Mas simplesmente Porque querem gastar sua vida Por isso Porque é o que eles acreditam E eles querem levar Deus Independente do lugar Sabe? Isso daí É o que me dá mais gás Isso que me... Quando eu fui conhecendo Eu falava Nossa É assim que eu quero ser É assim que eu sinto Meu coração Queimando Sabe? Nesses dois anos Eu pude É... Viver isso Pude É... Participar de muitas coisas De vários eventos Também Participei de várias escalas É... Já até cortei grama Aqui Sabe? Porque simplesmente Eu queria estar vivendo tudo Sabe? Eu queria estar participando De tudo Eu falo assim Se você tem esse chamado No seu coração Que está ardendo Para a Canção Nova Escrever uma carta Para saber como é que é Você não perde tempo não Escreve Vem Porque você não vai se arrepender Sabe? Você vai encontrar Porque é um caminho De autoconhecimento também Então vale muito a pena Viver essa experiência Valeu Lázaro Obrigado Viu? Pela partilha aí Da sua experiência E é muito bom A gente partilhar a experiência Eu quero perguntar Para vocês Que são vocacionados Hoje Estão trilhando Esse caminho De discernimento O que te atrai Na Canção Nova? O que que de fato? Pode ser mais de uma coisa É claro Mas a gente está falando aqui De atração Esse é o tema Da campanha vocacional Atraídos por uma canção O que tem atraído vocês A Canção Nova A ponto de vocês Escolherem fazer Um caminho vocacional? Uma pergunta nada simples Para se deixar A gente discorre aqui A noite toda Mas assim Brevemente Alguns pontos assim Que A Canção Nova Me chama muito a atenção Assim Essa sede Da evangelização Esse chamado A evangelização Realmente Buscar Primeiramente Nós A Deus Mas também Levar o outro A essa sede De santidade E Assim Canção Nova É casa de Maria Também E isso É uma das coisas Que me atrai Bastante também Porque eu sou muito Apegada com Nossa Senhora E é uma das coisas Que eu sinto muito Presente aqui Na chácara E no carisma mesmo A Nossa Senhora Ela realmente Anda lado a lado Aqui Com a gente Do caminho E tudo que a gente faz Então isso é uma coisa Também que Assim Para mim É muito importante E é uma coisa Que a gente Presencia assim Bem concretamente Aqui na Canção Nova Atraiu Atraiu né Tem atraído você né Muito bonito isso É assim O que me atrai Na Canção Nova É esse jeito né De evangelizar Esse jeito De levar essa boa nova Né Esse caminhar À santidade Que a gente Viver as cinco pedrinhas Intensamente Viver esse ordinário De oração Para viver Para ter essa experiência Com o extraordinário De Deus Em nossa vida Isso que me atrai muito Essa radicalidade né Sim, sim, sim Não, não Sim, é isso que eu quero Né Viver mesmo Porque quando a gente Faz essa vontade Do Senhor Né O Senhor nos retribui Muito mais E quando a gente Corresponde ao nosso chamado Que é Graças a Deus Deus me colocou aqui E hoje estou Correspondendo Né E trilhando Ainda mais Tem mais um pouquinho aí Deus sabe Até quando Vou caminhar né Mas é esse Grita dentro de mim Esse novo De levar essa boa nova Né De levar almas Para o céu De transformar a vida Do outro né Sim Levar esse testemunho Do Senhor Legal E você Fagnão Que te atraiu A canção nova E tem te atraído ainda né Depois de alguns anos Já entregando a vida Nesse carisma Pois é uma das coisas Que no caminho vocacional Foi muito Forte pra mim Extremamente fundamental Do meu processo De discernimento Foi na medida Com que eu me aproximei né E ia me aproximando Da comunidade Dos irmãos Daquilo que é A realidade Dia a dia Ali do missionário Eu ia me deparando Com aquilo que Eu não sabia nominar Eu não sabia Ali expressar De alguma forma Externa Mas quando eu estava Quando eu via Parecia que Poxa É isso aqui É isso aqui que eu tenho Dentro de mim É esse jeito de rezar Essa forma de pensar É esse anseio Em evangelizar É essa musicalidade É esse jeito É esse jeito de ser Nada mais é do que isso né Então o que me atraiu Foi entender Que o meu jeito Tinha um espaço né Nossa Meu jeito Os outros Aqueles lá ali Têm um jeito Também parecido com o meu Então Essa experiência de conhecer E de entender Que Deus havia me feito Havia me dado um carisma Foi extraordinário E hoje O que me atrai Ainda é exatamente isso O jeito Canção Nova Existe Uma maneira De ser Canção Nova Existe Uma maneira De a gente buscar Santidade No jeito Canção Nova Então é esse jeito Que Eu fui atraído E que até hoje Me atrai Que me convida A ser cada vez mais Um homem de Deus Assumindo a minha consagração Paty Para aqueles que estão Em casa Nos acompanhando Estão se sentindo Atraídos A esse carisma Canção Nova Como que eles fazem Para fazer Esse caminho vocacional Esse discernimento Da vocação Bom O primeiro passo É entrar em contato Conosco Por uma de nossas mídias Mas preferencialmente Pelo e-mail Vocacional Arroba Comunidade Canção Nova Cancaonova .com Tá E a partir daí A gente vai Dando os passos Então a pessoa Fala o nome Fala de que cidade Que ela é Coloca a idade Né Se é solteiro Se é casado Por quê? Porque a partir daí A gente vai trilhar Um caminho de conhecimento A gente vai dar Algumas informações Então nós temos A pertença ao núcleo Né Que para se ingressar No caminho É de 16 A 28 anos Né E temos Também Um discernimento Para o segundo elo Que seria a comunidade de aliança Né Que algumas pessoas Acabam perguntando O que é o segundo elo É um elo Em torno do núcleo Né E que também Tem uma faixa etária Né Que é de 16 Até 60 anos Então eles entram Em contato conosco Né Nós vamos responder Fazer alguns questionamentos E a partir desses questionamentos A gente também marca Um momento de partilha Né Onde a gente vai conhecer Um pouquinho melhor A pessoa Vai explicar Como que se dá Esse tempo de caminho São encontros Né São retiros Nas nossas frentes De missão Não são todos Não vem todo mundo Para a Caixera Paulista Podem ficar tranquilos Né E aí Dentro desse processo A pessoa vai conhecendo Um pouco mais O nosso carisma E também nós Vamos conhecendo Um pouco mais Da pessoa Né Então é um Um caminho De mão dupla Né A pessoa dá-se a conhecer E nós também Vamos vendo Nela Se ressoa Esse carisma Se vai entrando Em conformidade Também conosco Findo isso Serão os próximos Programas Né A pessoa entra Ou para o segundo elo Como um pré-discípulo Ou para a comunidade núcleo Né É No pré-discípulado Também Né Então esse caminho Ele é feito Normalmente A pessoa Ela se aproxima Como fazer um bom caminho Para discernimento Você ama aquilo Que você conhece A gente não fala muito Isso na canção nove Então a pessoa Também precisa Se dar a conhecer Então se ela mora Perto de uma Das nossas frentes De missão A gente pede Para que ela se engaje Que ela esteja Mais perto dos missionários Né Se não é possível A gente pede Também de outras formas Que ela esteja envolvida Conosco Para conhecer um pouco mais Da realidade comunitária E falando um pouquinho Dessa campanha vocacional Como que surgiu Esse tema Pathy Raídos por uma canção É Nós aqui internamente Na comunidade Estamos vivendo o ano Do Somos uma profecia Né E Quando nós pedimos O auxílio Né Ao Ministério Jovem Né Ao Thiago Marcon Muitos dos nossos irmãos Eles trouxeram Para nós Esse tema Porque ele foi permeado De muita oração Como transformar Vamos dizer assim Como colocar Numa linguagem jovem Aquilo que o Carisma Canção Nova Está vivendo Né E isso é uma graça Que o nosso Que nós temos Não só no Carisma Canção Nova Mas na igreja Da criatividade Do próprio espírito E movendo E modelando Aquilo que ele Quer expressar Deste carisma Isso diz Do chamado Diz da vocação Então o Ministério Jovem Junto com a nossa equipe Aqui vai um abraço Bem grande Para a Leila Que se debruçou Muito sobre os trabalhos E o Thiago Sabe disso E chegou-se A essa voz Né Então Ficaria aqui Horas e horas Falando Porque eu acho Lindo a forma Que foi discorrendo A partir do chamado De profetas E aí a gente pode Em Samuel Que ouviu uma voz Que voz é essa Ele o ajudou E aí vai passando Por toda essa Discorrendo na história Do canto novo Da canção nova Que o Padre Jonas Ouviu Que ele foi entendendo Que Como o nosso Senhor Foi colocando E surgiu Nós somos Um canto novo Para um tempo novo Para formar Pessoas novas Então Esse tema Ele foi permeando isso Como tocar o jovem De hoje Hoje nós somos Muito audíveis Toda hora Você está com fone De ouvido Ouvindo uma música Uma pregação Alguma coisa Eles podem Ela pode dizer melhor Né Carol Então Foi se trabalhando isso Até chegar esse tema Atraídos por uma canção O que te atrai Onde você Se sente deslocado Mas o que você tem ouvido Que voz é essa Que você está escutando Que canção é essa Que tem que estar atraído É uma canção De prazeres E que te deixa Envolvido a tantas coisas E hoje você nem sabe Onde vai chegar Ou você tem ouvido Uma canção Que te leva Para algo muito maior Eterno Vamos dizer assim Né então Uma canção Então fica aí Já olha gente Esse encontro Do final de semana Esse acampamento Provocação Com certeza Vai ser incrível A programação Está maravilhosa E vai falar o seu coração Então não perca Tem que se aproximar Né Pat Sim é importante É um caminho Se dá a conhecer Então olha A Patrícia foi detalhando Aqui pra você O caminho vocacional Tá com a inquietude Tem que expor Né Você tem que dar um passo Eu sempre gosto de dizer É um passo de cada vez E quem sabe o primeiro passo É a gente enviar esse e-mail Né Para o vocacional Arroba Comunidade Cancaonova .com Isso E ali você partilha Aí você abre o seu coração E depois Claro Como a Patrícia Foi dizendo aqui Tem um caminho A percorrer Mas nenhuma vocação É concretizada Se um caminho Não for percorrido E a gente precisa Da ajuda de pessoas Que nos ajudem A discernir Né A gente vai ver isso Nas figuras Como a Patrícia Citou aqui O próprio Samuel Ele precisou da ajuda De alguém Para entender Que era a voz de Deus Chamando ele Você também precisa De ajuda E aqui está A provocação Gente, obrigado Viu Pela presença de vocês Mas o que pela presença Não é pelo testemunho Porque quando a gente Olha para alguém Que aceitou E escolheu Fazer um caminho vocacional Isso já é provocativo Né E hoje nós estamos aqui Entregando as nossas vidas Mas antes nós precisamos Um dia Ouvir a voz de Deus Se decidir E fazer um caminho E é por isso Que a gente está aqui hoje Então gratidão Pela vida de vocês E pela resposta Que vocês têm dado E que já está servindo De sinal Para muita gente Obrigado, viu? Magnão Sérgio Obrigado, viu? Seja o primeiro De muitas vezes aqui E a gente vai ficar de pé aqui Temos esse último minuto Aqui de programa Tá bom? Vamos terminar Com essa canção Que vai falar O seu coração E o nosso pedido A Deus é esse Que o teu coração Encontre a vontade dele Que os ruídos cessem Para que a voz dele Prevaleça E não esqueça Esse final de semana 5, 6 e 7 Provocação Aqui na Canção Nova O encontro vocacional Que vai falar O seu coração Se puder Vem pra cá Se não acompanhe Por todo o sistema Canção Nova de Comunicação Valeu Irmão Não dá mais pra voltar Não desista Vale a pena Se lançar Nesse mar Do amor de Deus Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus